Na meló do tango, lá do berço amedrotou O bubá e areia branca, batã destruidor O bubante do batã, pega a mina a todo instante O bubá e areia branca, é os calandavantes O bubá e areia branca, é os calandavantes O bubá e areia branca, é os calandavantes Na meló do tango, lá do berço amedrotou O bubá e areia branca, batã destruidor O bubá e areia branca, é os calandavantes O bubá e areia branca, é os calandavantes Na meló do tango, lá do berço amedrotou O bubá e areia branca, batã destruidor O bubante do batã, pega a mina a todo instante O bubá e areia branca, é os calandavantes O bubá e areia branca, é os calandavantes O bubá e areia branca, é os calandavantes O bubante do batã, pega a mina a todo instante O bubá e areia branca, é os calandavantes